Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Hoje meninas, o nosso tour na loja da Marisa é com muitas promoções, meninas. Isso mesmo, 70% de desconto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom meninas? Então vamos lá para esse tour na loja da Marisa com muitas promoções. Vamos lá meninas! Inscreva-se no canal! Música 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 Jesus porque ele tem em suas mãos todo poder para abençoar a minha e a sua vida também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser meninas. Tchau meninas, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!